Big Festival, o maior festival de jogos independentes da América Latina. Furta as palestras, painéis, áreas de negócios e as exposições interativas. Entrada gratuita. São Paulo e Rio de Janeiro, do dia 23 de junho ao dia 1º de julho. Oi, meu nome é Lucas Molina. Eu sou um desenvolvedor em solo de Porto Alegre. Eu fiz o jogo Painter's Guild, que é um gerenciador de uma guilda de artistas no Renascimento Italiano. E agora eu estou fazendo o Rogue Manci, um roguelite com romance. Eu vou falar sobre saúde emocional do desenvolvedor de jogos. E eu não sei se eu sou a melhor ou a pior pessoa para falar sobre isso. A melhor porque eu passei por vários problemas pessoalmente. E a pior porque eu passei por vários problemas pessoalmente. No começo do desenvolvimento do Painter's Guild, eu comecei a sentir dor nas costas. Eu achei que fosse porque eu passava muito tempo sentado no computador, desenvolvendo. Esse sou eu sentado no computador. E eu fui no médico e o diagnóstico foi degeneração dos discos da coluna. E aí eu tentei fazer fisioterapia e pilates, mas nada melhorava a dor. E eu sentia dor todos os dias, quase todo o tempo. Eu fiz uma pequena cirurgia, uma injeção de corticoide na coluna. Uma operação simples, anestesia local. Eu saí caminhando do hospital depois do procedimento. E quando eu cheguei no elevador, eu desmaiei. Foi a primeira vez que eu desmaiei na vida. Eu passei uma semana depois com náusea, enjoo, tremores. E ninguém sabia por que eu tinha reagido assim a cirurgia. E a dor continuou. Mas quando eu ia viajar, eu tirava um tempo pra descansar e a dor sumia. Estranho. Além de sentir a dor, eu pensava sobre a dor. A dor me atormentava e me consumia. Será que eu vou sentir dor pra sempre? Será que só vai piorar? E eu fazia jogos. O Painters Guild foi feito em dois anos de dor constante. Nos últimos meses de desenvolvimento, no crente final, além da dor, eu tive tontura. Eu passei semanas tonto. Eu fui no médico, ele me deu exercícios de visão, que era olhar os meus olhos, convergir. E a minha pausa do desenvolvimento eram esses minutos, fazendo esses exercícios. Depois do lançamento do Painters Guild, eu consegui colocar ainda mais pressão em mim mesmo. Já que o jogo vendeu bem, eu decidi largar meu emprego de professor e fazer mais jogos. Foi muita pressão, muita dor, e eu fiquei meses sem conseguir desenvolver nada. Pesquisando na internet, eu encontrei um livro que dizia que a dor era psicológica. Bobagem. Eu tinha desgaste dos discos, eu tinha exames que provavam que a minha dor era física. Mas eu fui no médico de novo e eu ouvi que o desgaste não justifica a dor. O desgaste é normal. O livro era Healing Back Pain, do Dr. John Sarno, professor de medicina da Universidade de Nova York, que faleceu ontem, por coincidência. E eu me encontrei nas páginas desse livro. DMS, TMS, é uma dor causada por estresse. Quem desenvolve essa dor são pessoas que exigem muito de si, que são perfeccionistas, que se sacrificam, que acham que as suas responsabilidades são mais importantes que elas mesmas. A dor é uma distração. Ela serve para te defender. De quê? De ti mesmo. O objetivo da dor é causar tanta preocupação sobre dor, que tu não consegue se preocupar com emoções e sentimentos. Raiva, principalmente. Quando eu li isso, eu pensei, mas eu não sinto raiva de nada, eu sou tão tranquilo. Óbvio, eu estava reprimindo toda a minha raiva. O meu corpo precisava resistir de alguma forma, com dor. Eu percebi que eu faço jogos porque eu não gosto de mim mesmo. Fazer jogos obsessivamente me permite negligenciar meu corpo e a minha mente. O que eu faria se eu gostasse de mim? Eu acho que eu ainda faria jogos, mas de uma forma diferente. É o que eu estou tentando fazer. Eu não tenho as respostas de como ser saudável emocionalmente. Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. Eu só posso falar o que eu tenho tentado fazer. Em primeiro lugar, autoconhecimento. Todo mundo é diferente e cada um precisa descobrir o que te faz feliz. Segundo, autocuidado. Ter tempo para descansar, para não fazer nada, para se divertir sem culpa. Sem ficar pensando, eu deveria estar trabalhando no meu jogo agora. Terceiro, comunidade. Eu criei uma comunidade de desenvolvedores de jogos em Porto Alegre. O nome, convenientemente, é PEM. É um grupo de apoio e aprendizado. Para concluir, é possível usar sofrimento como combustível para os jogos. É possível expressar esses traumas em arte para curar essas feridas. Mas também é possível que o seu jogo se volte contra ti. Que a tua obsessão pelos trabalhos te destrua. Eu peço desculpas se eu estou saindo muito do assunto de game dev aqui. Mas se eu pudesse dizer uma coisa só para vocês, seria isso. Transforme o seu sofrimento em jogo. E não transforme o seu jogo em sofrimento. Obrigado. Obrigado. E não transforme o seu jogo em porto Alegre.